Alô? Sei lá, pode ser assim, né? É melhor eu visitar, né? Umas coisas bem malucas, né? Tipo, por exemplo, se eu visitasse um novo local onde que tava, né? Eu preciso raspar o sorvete e tá bom, né? É só isso. Demora a rua, caramba! Ai, eu estava passeando. E de repente, né? Ficou, né? Uma coisa bem esquisita, né? Aí fui lá ver, ó. Tinha alguma coisa aqui. E olha só, né? O que acontece, ó? Olha só. Eu estava aí nesse clube de repente, né? Não tem ninguém aqui, né? Eu já comecei o fone, né? E ninguém veio pro clube bobo. Então eu decidi... Decidi cortar cabelo e unhas. Não estava. Não estava fechado, porque estava aberto. Então eu decidi não me cuclarear. Aqui é uma sorveteria. Só que não está fechado, né? Será que é por causa dessas coisas bem horrorosas? Eu fui tomar um sorvetinho. Eu estou no hospital, né? É sério, mano. Eu tinha procurado seringas, né? Pra eu ver se eu tomo uma vacina, né? Mas o único problema... Os itens desapareceram! Enquanto, né? Enquanto, né? Alguém sobam, né? As seringas não podem ser um criador do Brookhaven, não. Mas é porque as lojas não estão fechadas mais, né? Pô, calma! Pessoal, só me focaria bem, né? Esse negócio eu ia me atrapalhar, né? Porque... Se tiver um aviso, né? Aí quando eu escrevesse um aviso, né? Eu ia pro... Pro supermercado. Mas não tinha fechado antes, né? Mas não pode socorrer, né? Então eu decidi levar... Pro meu irmão, né? Lá no Titi Turco, né? Mas a espada dele é muito grande. Então eu decidi dar um jeito de brincar no parquinho, né? Quando eu estava atendendo o telefone, agora, né? A noite estava assim. Então eu brinquei no palanço, né? Aí fui muito rápido. E deu um bug, né? Pra mim. Aí fui sentar, né? E de repente... Olha só o que acontece, ó. Ela gira sozinha, né? No que eu estava no balanço. Então não acredito nisso. Não acredito. Mas eu tava... Indo tomar café, né? Sem pagar nada, né? Ah! E não esqueça de tomar cafezinho, né? E cometa café. Então cada uma delas, né? Não estão fechados, né? Ou outras que estão fechados, né? Não existiria uma coisa séria, né? Então eu vou falar a única coisa. Eu tava procurando ao redor, né? Que eu tava procurando mais outras coisas, né? Que não é nenhum segredo, né? Do tipo. Mas quando eu fui ver o clube, né? Agora tá parada de repente, ó. Mas depois de... De ser fechado... Aleatoriamente o clube box se fechava sozinho. Aí eu comprei uma amiga, né? Mas ela não escutava nada. Então eu decidi ir pro Aked, né? No caso é meu jogo favorito da Xbox. Então tá fora de ordem, né? Tá fora de ordem porque existem muitas coisas bizarras. Então eu fui mexer, né? Mexer, mexer pra jogar Mario, né? Mario é meu favorito, né? Ah, fica nos Estados Unidos, né? Mas eu vou comprar na Playstation, né? Por 22 reais. Então por isso, ó. Tá muito caro, né? Agora eu fui jogando meu videogame. E nesse videogame, ó. Você pode ver, né? Que eu não sou bem assim não, viu? Porque tá fora de ordem, né? Aí fui mexer no bloquinho, né? Bloquinho não sabe pra quê. Então eu tava muito, muito, muito cansado, né? Não conseguia achar minha casa, né? Era muito longe, né? Era muito longe de chegar. Então eu percebi a única coisa, né? Eu vou ver alguns locais onde está minha casa, né? Pra andar assim, ó. E o que? Pra aquela casa que fica lá? Lá na coisa, né? Mas só que não achei nada, né? Porque a minha casa fica muito longe, né? Aí do nada, né? Eu comecei a voltar pra casa, né? Se demorasse um ano, né? Eu teria antes também. Aí voltei pra casa, né? Finalmente, né? Eu não comi nada, nadinha, né? Nadica de nada, né? Só não fica nenhum barizinho, né? Aí comecei a dormir, né? Dormi refrescante, né? Enquanto eu estava esperando a noite passar, né? Eu estava vindo, né? Uma coisa meio estranha, né? Lá não parava de se mexer, ó. Então eu decidi dar uma olhada. Dar uma olhada mesmo, né? Alguma coisa aqui, né? Aí eu tive, né? Algumas ideias, né? Se tivesse de restar um fogo, né? Mas o problema é que ele se apaga em sorvinho, né? Não era muito boa, né? Aí as noites se passavam, né? E já está amanhecendo, né? Isso só pode dizer, né? Que é uma brincadeira muito, muito séria, né? Então não pode dizer, né? Que eu sou meio bobo, né? Aí começou a amanhecer, né? E de repente, né? As lojas se abriram. E eu estava fazendo algumas coisas, né? Mas vale a pena, né? Ter isso, né? Só que o único problema, né? É que... Até essa loja está fechada. Essa daqui, ó. Essa daqui nem parece. Então eu estava indo. Mas está dizendo aqui no Brook Heavy Precisa de uns veículos elétricos, né? Mas o único problema, né? É que porque você precisa de uma limitares muito rápido, né? Pra Grave Sul. Então, se eu não me engano, né? As coisas não ficaram no lugar. Então eu decidi, né? Eu decidi não pegar o táxi, né? Pegar o táxi, né? Que não cagou. Essa daqui está na porcaria do Malu, né? Que nada, Malu? Ué? Ué, quem é você? Caraca. Não, não tem nada a ver, ó. Deixa eu ver. Ah, não tem nada. Então me enganaram, né? Eu estava fazendo umas coisas, ó. Estava comprando sorvete. Um salgadinho. Pizza. Porque eu preciso pegar a água. Não dá, né? Eu decidi remover, né? Aí não dá. Então eu decidi pegar os leites. Um refrigerante. Porque eu não sou comelona, né? Nem um bebão, né? Será que a banana eu já peguei? Ah, eu não peguei não, viu? Porque eu acertei as coisas, né? Eu peguei uma pizza, né? Agora sim, ó. E agora, né? Agora sim, ó. E agora, né? E eu estava fazendo meus compartimentos. Finalmente, né? Vou carregar de uma sacola, né? Peguei essa sacola, né? E eu levei para casa, né? E eu não sei onde que a minha casa fica, né? De repente, né? Ela fica no outro lado da linha, né? Então eu precisei não me concariar, né? Então eu estava indo, né? Para o lugar mais seguro no Brookhaven, né? Porque eu não aceitei os termos, né? Já sei lá, né? A casa fica muito perto, né? Então eu decidi não me criar um bando, né? E esse bando, né? Era muito horroroso. Não tem como fazer isso. O que eu faço, né? Era golpe, né? Não é exatamente isso que eu estou fazendo, né? Eu não estou fazendo mais nada, né? Só estou... É assim, é o seguinte, né? E agora, é só colocar aqui e pronto. Mas eu vou falar, né? Estava jogando milhões de vezes, né? E será que eu vou conseguir cada coisa de um inscrito? É, faz sentido, né? Mas, nossa... Mas eu preciso de um mil inscritos, né? Então... Então... Tchau, tchau!